Cancelar 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 Esforço 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 Elegir 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 Dinheiro 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 Esvição 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 Rápido 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 Grosso 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 Sempre que Pálido 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 Compra 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 Cancelar 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 Dinheiro Exvição Exvição Rápido Rápido Grosso Grosso Sempre que Sempre que Pálido Pálido Compra Compra Lixo 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 Dobra 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 Músculo 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 Calma 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 Linha 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 Febre 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 Conquistar 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 Ilha 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 Pecote, 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 lixo, lixo, dobra, dobra, musculo, musculo, calma, calma, adicionar, adicionar, linha, febre, febre, conquistar, conquistar, ilha, ilha, pecote, pecote, verdade, 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 truque, 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 concha, 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 costumeiro, 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 Significar 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 Solteiro 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 Adolescente 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 Envergonhado 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 Sair 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 Instante 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 Verdade Verdade Truque Truque Concha Concha Costumeiro Costumeiro Significar 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 Solteiro Solteiro Adolescente Adolescente Envergonhado 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 Sair Sair Instante Instante Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Breve 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 derramar 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 revisão revisão visão visão fluxo 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 ladra-o 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 classificação 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 Voares, voares, voares. Provar, 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 provar. Carreira, 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 em vez, em vez, breve. Derramar, derramar. Visão, visão. Fluxo, fluxo. Lávra-o. Lávra-o. Classificação, classificação. Voar, voar. Provar, provar. Carreira Carreira Lá 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 Recuperar 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 Compartilhar 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 Nota Trancar 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 Problema 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 Sombra 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 Acreditam 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 Funcionários 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 Superfície 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 Lá Lá Recuperar Compartilhar Compartilhar Nota Nota Trancar Trancar Problema Problema Sombra Sombra Acreditam Acreditam Funcionários Funcionários Superfície Superfície Conta 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 Cuarta 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 Quer canta? Quer canta? Quer canta? Reunir 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 Congelar 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 Pista 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 Revista 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 Criu 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 Peça 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 Torção 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 Conta Conta Guarda 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 Garganta 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 Reunir 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 Congelar 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 Pista Pista Revista Revista Criu Criu Peça Peça Torsão Torsão Greve 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 Pressione 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 Causa 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 Oceano 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 Castelo 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 Gesto 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 Público 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 Ampla 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 Fumão Pumão Pumão Pomário Pomão Milhares 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 Melhor. Greve. Greve. Pressione. Pressione. Causa. Causa. Oceano. Oceano. Castelo. Castelo. Gesto. Gesto. Público. Público. Ampla. Ampla. Pulmão. Pulmão. Melhores. Melhores. De repente. De repente. De repente. De repente. Pele. 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 Travesseiro. 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 Importão. Importão. Importam. 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 Imposto. Imposto Acertar 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 Farme 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 Fume 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 Plena 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 Ganhar 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 De repente De repente Pele Pele Travesseiro Travesseiro Importam 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 Imposto Imposto Acertar Acertar Para Nervo Plena Plena ganhar ganhar viver 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 cebola cwola cwola decant cwola cwola cenum cenum дав Sotaque 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 Clientes 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 Médio 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 Tesouro 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 Século 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 Decidir 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 Refeição 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 Viver Viver Cebola Cebola Salto Salto Sotaque 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 Clientes Clientes Médio Médio P SEQUENTÉN Médio 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 Ref Ne massively Médio optic Mé CRISTÉN Médio Decidir Refeição Refeição Massivo 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 Registro 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 Língua 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 Imagina 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 Comum 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 Diretor 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 Cotovelo 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 Recioso 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 Independente 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 Carvão 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 Massivo Massivo Registro Registro Língua Língua Imagina Imagina Comum Comum Diretor Diretor Cotovelo Cotovelo Recioso Recioso Independente Independente Carvão Carvão Juventude 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 Overcer 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 Conversação 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Diferente 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 Escriturário 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 De várias De várias De várias De várias Exato 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 Existir 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 Realizar 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 Juventude Juventude Alvorecer Alvorecer Conversação Conversação Em linha Rita Em linha Rita Diferente Diferente Escriturar Escriturário De várias De várias Exato Exato Existir 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 Realizar Realizar Educar 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 Mente 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 Sinto-as Simples 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 Estranho 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 Resposta 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 Quaçar 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 Facto 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 A figura A figura A figura A figura Morto 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 Claro 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 Educar Educar Mente Mente Simples Simples Estranho Estranho Resposta Resposta Caçar Caçar Facto Facto A figura A figura Morto Morto Claro 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 Dor 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 Despertar 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 Acordado Acordado. 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 Salário. 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 Movimento. 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 Subir. 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 Charme. 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 Examinar. 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 Exportar. 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 Tenir 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 Dor Dor Despertar Despertar Acordado Acordado Salário Salário Movimento Movimento Subir Subir Charme Charme Examinar Examinar Exportar Exportar Tenir 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 Objetivo 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 Exame 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 Machucar 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 Aldeia 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 Relatório 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 Orar 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 Senhor 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 Capítulo 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 Amizade Objetivo Objetivo Exame Exame Machucar Machucar Aldeia Aldeia Relatório Relatório Orar Orar Senhor Senhor Capítulo Capítulo Ganho Ganho Amizade 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 Exemplo 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 Importante 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 Sussurro 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 Esopolit Ninho 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 Descobrir 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 Cultura 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 Promessa 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 Mocioria 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 Poema 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 Especial 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 Exemplo 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 Importante 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 Sussurro Sussurro Ninho 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 Descobrir 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 Ilma E Comence Pelo Mociaria Mociaria Poema Poema Especial Especial Efeito 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 Ferro 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 Vivo 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 Espalhar 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 Abençoe 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 Retorna 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 Vote 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 Soldado 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Cérebro 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 Efeito Efeito Ferro Ferro Vivo Vivo Espalhar 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 Abençoe 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 Retorna Retorna Voto 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 Soldado 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Cérebro 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 prazer 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 consertar 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 passageiro 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 picante 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 semente 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 frente 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 faculdade 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 estômago 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 sério 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 Excelente 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 Prazer Prazer Concertar Pessageiro Pessageiro Picante Picante Semente Semente Frente Frente Faculdade Faculdade Estômago Estômago Sério Sério Excelente Excelente Hospedeiro 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 Preferir 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 Casal Cezal 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 Sém Solta 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 Perdoar 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 Guerra 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 Médico 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 Justa 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 Importar 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 Hospedeiro Hospedeiro Preferir Preferir Casal Casal Sem 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 Solta 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 Perdoar Perdoar Minig Jahren Minigas Móloga Para Quero Complicar Guero Plata Móloga Importar, tal, 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 relaxar, relaxar, relaxar. Relaxar, vista, 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 seu, seu. Taxa, taxa, taxa. Taxa, doença, 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 doença. Acontecer, acontecer, acontecer. Acontecer, acontecer. Clima. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Preço. 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 Tal. Tal. Relaxar. Relaxar. Vista. Vista. Seu. Seu. Taxa. Taxa. Doença. Doença. Acontecer. Acontecer. Clima. 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 Em vez de. Em vez de. Preço. Preço. Fio. 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 Secretário. 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 Perfeito. 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 Soma. Soma. Soma Soma Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Previsão 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 Repolho 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 Propriedade 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 Igual 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 Considerar Fio Fio Secretário Secretário Perfeito 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 Soma 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 Muito pequeno Muito pequeno Previsão 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 Propriedade Igual Igual Considerar Considerar Desaparecer 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 Troca 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 Prazo 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 Sociedade 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 Casamento 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 Cariedade 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 Sujeito 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 Informar 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 Consiste 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 Desaparecer Desaparecer Troca Troca Prazo Prazo Sociedade Sociedade Ferver Ferver Casamento Casamento Caridade Caridade Sujeito Sujeito Informar 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 Consiste 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 Propósito 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 Entre 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 Aparecer 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 Lembrar 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 rota 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 reis 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 venzu 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 anjo editar 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 montante 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 confundir 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 propósito propósito entre 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 aparecer 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 lembrar lembrar rota rota rai luva raiz 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 Evitar Evitar Montante Montante Confundir Confundir Supurar 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 Conectar 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 Culpado 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 Uniforme 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 Culpado 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 Cura 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 Culpado 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 Permanecer Permanecer Surdo 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 Caminho 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 Superar Superar Conectar Conectar Culpado Culpado Uniforme Uniforme Consultório Consultório Cura Cura Vão 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 Permanecer Permanecer Surdo Surdo Caminho 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 Salve 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 Pista 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 Minguei. 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 Brilho. 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 Combustível. 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 Sangue. 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 Orgulho. 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 Interês. 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 Surpresa. 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 Temperatura. Salve. Salve. Lista. Lista. Ninguém. Ninguém. Brilho. Brilho. Combustível. Combustível. Sangue. Sangue. Orgulho. Orgulho. Interesse. Interesse. Surpresa. Surpresa. Temperatura. Temperatura. Perda. 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 Tempestade. 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 Crew. 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 Leve. 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 Vergonha. 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 Osso. 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 Opinião. 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 Desperdício. 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 Amplo, 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 lançar. Lançar, 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 perda, perda, tempestade, tempestade. Cru, cru, leve, leve, vergonha, vergonha. Osso, opinião, opinião. Desperdício, desperdício, amplo, amplo, lançar, lançar. Convidado 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 Transmissão 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 Adulto 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 A principal A principal A principal A principal Diário 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 Coisa 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 Levantar 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 Momento 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 Desapontado 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 Ansioso 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 Convidado 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 Transmissão Adulto A principal Diário Coisa Coisa Levantar Levantar Momento Desapontar Desapontado Ansioso Ansioso Netureza 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 Perfeito 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 Acidente 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 Nomear 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 Farinha 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 Um negócio Nomear 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 Aza 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 Negrau 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 Resultado 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 Aceitar 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 Natureza Natureza Perfeito Perfeito Acidente Acidente Nomear Nomear Farinha Um Negócio Um Negócio Asa Asa Negrau Negrau Resultado 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 Aceitar Aceitar Herói 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 Oficial Conduzir 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 Pelistra 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 Derrota Bastante 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 Ceremonia 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 Viagem 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 Afeiçoado 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 De fato De fato De fato De fato Herói Herói Oficial Oficial Conduzir Conduzir Palestra Palestra Derrota Derrota Bastante 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 Ceremonia 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 Viagem Viagem Afeiçoado 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 De fato De fato De fato Inundar 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 Estúpido 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 Pressa 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 Honesto 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 Militares 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 Destruir-se 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 Evitar 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 Desastre 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Dívida 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 Inundar 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 Estúpido Estúpido Pressa 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 Honesto 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 Militares Militares Dívidares � mailbox Eles Dívidares igencer M toplus Do Soz Por pouco. Dívida. Dívida. Prejuízo. 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 Teto. 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 Antigo. 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 Disposto. 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 Inveja. 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 Elementar. 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 Cruz. 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 Contato. 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 Contato Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Gramática 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 Prejuízo Prejuízo Teto Teto Antigo Antigo Disposto Disposto Inveja Inveja Elementar Elementar Cruz 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 Contato 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 Duas vezes Duas vezes Gramática 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 Compor 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 Fêmea 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 valor roubar 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 trimestre 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 erro 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 formato 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 vale 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 abaixo 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 molhado 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 Compor Compor Fêmea Fêmea Valor Valor Roubar Trimestre Trimestre Erro Erro Formato Formato Val Val Abaixo Abaixo Molhado Molhado Paciente 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 Comunicar 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 Vista 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 Selvagem 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 Nação 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 Através 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 Escopo 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 Ramo 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 Comprimentares 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 Folha 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 Paciente Paciente Comunicar Comunicar Vista Vista Selvagem 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 Nação 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 Através Através Escopo Escopo Ramo 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 Cumprimentares 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 Folha Folha Tecnologia 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 Pedir emprestado Área 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 Louco 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 Araia 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 Falhou 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 Ruenda 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 Irna Irnav 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 Unidade Unidade Mês 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 Impostado Impostado Pedir Impostado 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 Falhou Falhou Renda Renda Aeronave Aeronave Unidade Unidade Mês Mês Reparar 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 Possível 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 Solo 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 Contra 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 Pots 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 Rabo 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 Deve 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 Pia 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 Lacuna 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 Nenhum 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 Reparar. Reparar. Possível. Possível. Solo. Solo. Contra. Contra. Pote. Pote. Rabo. Rabo. Devo. Devo. Pia. Pia. Lacuna. Lacuna. Nenhum. Nenhum. De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. fechar 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 célula 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 talento 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 tampa 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 dicionário 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 gerir 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 pousava 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 índice 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 maravilha 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 de acordo com de acordo com fechar fechar célula 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 talento talento tampa tampa dicionário 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 gerir gerir pousava 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 índice 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 maravilha 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 desafio 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 algum lugar algum lugar algum lugar Algum lugar Experiência 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 Impressionar 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 Idiota 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 Aluno 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 Borracha 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 Pipa 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 Mewambient 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 Meio Ambient Admirar 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 Algum lugar 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 Aluno Borracha Pipa Meio ambiente Meio ambiente Admirar Admirar Falta 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 Libertir-se 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 Desde a Desde a Desde a Parece 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 Grande 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 Fundo 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 Assim com a cabeça Enquanto 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 Sofra 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 Campo 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 Falta Falta Livertir Livertir Desde a Desde a Parece Parece Grande Grande Fundo Fundo Assim com a Cabeça Assim com a Cabeça Enquanto Enquanto Sofra 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 Campo 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 Clar 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 Flar Inferno Infierno Inferno 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 Terefa 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 Murango 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 Atrás 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 A não ser que 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 Pertencer 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 expressar 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 andorinha 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 clar clar inferno inferno bravo bravo tarefa morango morango atrás atrás a não ser que a não ser que pertencer pertencer expressar expressar andorinha andorinha variar 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 o projecto 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 cumprimento 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 lidar com lidar com lidar com lidar com tímido transporte 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 assindo 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 receber 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 moeda 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 solto 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 variar 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 projecto 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 cumprimento cumprimento lidar com lidar com lidar com tímido tímido transporte transporte assindo 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 Solto Colhaita 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 Operar 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 Pelosos 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 Marinha 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 Torre 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 Golb 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 Culpa Campanha 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 LATIDO 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 MADRA Am cui Masculino Masculino wants to Talura Mafее masculino Bastado Coelho Elas Colheita Operar Operar Piedosos Piedosos Marinha Marinha Torre Torre Golpe Golpe Culpa Culpa Campanha Campanha Latido Latido Masculino Masculino Trilho 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 Difundido Difundido Produzir 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 Scalar 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 Grau grau ao longo ao longo ao longo ao longo contratar 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 grampo 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 Excitar 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 Deveria 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 Trilho Trilho Difundido Difundido Produzir Produzir Escalar Escalar Grau Grau Ao longo Ao longo Contratar 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 Grampo Grampo Excitar Excitar Deveria 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 Aviso prévio 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 Buraco 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 Empresa 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 Cuftável 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 Pleno 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 Amarbo 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 Humano 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 Servir 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 Dúvida 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 Colina 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 Avise prévio Avise prévio Buraco Buraco Empresa Empresa Confortável Confortável Plano Amarbo Amarbo Humano Humano Servir Servir Dúvida Dúvida Colina Colina Desajo 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 Deslizar 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 Necessario Non Necessario 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Aceita. 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 Arma. 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 Imenso. 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 Além. 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 Relativo. 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 Necessário. Necessário. Tor. Tor. Em outro lugar. Em outro lugar. Aceita. Aceita. Arma. Arma Imenso Imenso Além Além Relativo Relativo Querida 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 Relação 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 Jurar 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 Verbeiro 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 Aposta 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 Lógico 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 Limora 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 Apesar 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 Arrumado 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 Corredor 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 Berbeiro Aposta Aposta Lógico Lógico Limora Limora Apesar Apesar Arrumado Arrumado Corredor Corredor Emprestar 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 Nem 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 Sólido 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 Ponto Capaz 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 Aventura 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 Gritar 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 Limitar 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 Reclamar 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 Perdão 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 Emprestar Emprestar Nem 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 Solid 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 Ponto Ponto Capaz Capaz Aventura Aventura Gritar Gritar Limitar 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 Reclamar 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 Perdão Perdão Color 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 Cust Custo 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 Exercício 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 E o aumento E o aumento E o aumento E o aumento Costa 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 Batida 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 Milhão 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 Geral 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 Romance Util Calor Calor Custo Custo Exercício Exercício Elemento Elemento Costa Costa Batida Milhão 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 Geral Geral Romance Romance Útil Função 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 Silêncio 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 Tratar Extranjairo 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 Humor Humor Envolver 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 Introduzir Introduzir Complicado 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 Força 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 Entrar 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 Função Função Silêncio Silêncio Tratar Estrangeiro 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 Humor Humor Envolver Envolver Introduzir 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 Complicado 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 Força 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 Entrar 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 Comparar 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 tartaruga 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 bahia 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 foco 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 aviante 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado enterrar 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 Asidar 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 Habilidade 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 Hábito 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 Comparar Comparar Tartaruga 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 Bahia Bahia Fócon Fócon Aviante Aviante Desenho animado Desenho animado Desenho animado Enterrar Enterrar Asidar 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 Habilidade 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 Hábito 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 Lei 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 Remover Retrug Edit Catch Tartaruga Tartan 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 Tubarão Fundição 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 Incentivar 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 Rastrear 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 Templo 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 Especialmente 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Coragem 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 Tubarão. Tubarão. Fundição. Fundição. Incentivar. Incentivar. Rastrear. Rastrear. Templo. Templo. Especialmente. Especialmente. Além disso. Além disso. Coragem. Coragem. Medo. 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 Vásico. 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 Situação. 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 Tigela. 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 Sobrinha. 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 Sentido. 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 Respeito. 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 Pratica. 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 Senyor. 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 Comparecer. 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 Medo. Medo. Básico. Básico. Situação. Situação. Tigela. 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 Sobrinha. Sobrinha. Sentido. Sentido. Respeito. Respeito. Prática. 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 Senyor. Senyor. Comparecer. Comparecer. Duzia. 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 Ataque. 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 Alma. 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 Princípio. Princípio. Caranta. O lugar. Complexo. 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 Complexo Tarifa 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 Ponte 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 Nativo 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 Antepassado 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 Local 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 Dúzia 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 Ataque 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 Alma Alma Princípio 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 Complexo 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 Tarifa Tarifa Ponte 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 Nativo 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 Antepassado Antepassado Local 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 Maneira 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 Fumaça Fumaça Remédio 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 A floresta A floresta A floresta Luta 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 Lama 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 Auxiliado 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 Bate-papo 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 Líquido 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 Cidadão 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 Maneira Maneira Fumaça Fumaça Remédio A floresta A floresta Luta Lama Auxiliar Auxiliar Bate-papo Bate-papo Líquido Líquido Cidadão Cidadão Sobrinho 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 Diligente 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 Algodão Algozão 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 Viabo 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 Esfregar 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 Balanço Porto Chorar 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 Contraste 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 Vela 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 Sobrinho Sobrinho Diligente Diligente Algodão Algodão Viabo Viabo Esfregar Esfregar Balanço Balanço Porto Porto Chorar 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 Contraste 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 Vela 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 Embrulho 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 Dificilmente 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 Al rainbow Alarmo Alarme Alarmo Alarme Alarme Agulha 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 Prémio 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 Tentativa 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 Próprio 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 Fresco 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 Maconha 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 Inferior 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 Embrulho Embrulho Dificilmente Dificilmente Alarme Alarme Agulha Agulha Prémio 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 Tentativa Tentativa Próprio Próprio Fresco 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 Maconha Maconha Inferior Inferior Desenvolve 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 Toss 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 Suave 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 Mentira 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 Paul 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 Explicar 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 Região 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 Maçante 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 Partida 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 Queimar 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 Desenvolve Desenvolve Tosse Tosse Suave Suave Mentira Mentira Pou Pou Explicar Explicar Região Região Maçante Maçante Partida Partida Queimar Queimar Unha 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 Nível 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 Real 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 Em 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 Completo 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 Droga 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 Palácio 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 Período 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 Cibonete 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 Preparar 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 Unha Unha Nível Nível Real Real Em dobro Em dobro Completo Completo Droga Droga Palácio Palácio Período Período Cibonete 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 Preparar Preparar Mistério 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 Pó Po 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 Vantagem 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Todo Com 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 Preguiçoso 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 Empréstimo 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 Menção 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 Chefe 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 Mistério Mistério Pó Pó Vantagem 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Todo Todo Com 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 Preguiçoso Preguiçoso Empréstimo 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 Com Menção 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 Chefe 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 Tribunal 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 Seguro 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 Gosto 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 Providenciar 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 Frase 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 Diminuir 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 Superior 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 Academia 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 Rocha 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 Casar 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 Tribunal Tribunal Seguro Seguro Gosto 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 Providenciar 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 Frase Frase Terminuir Diminuir 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 Superior 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 Academia Academia Rocha Rocha Casar Casar Carteira 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 Espero 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 Electronics 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 Electricum 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 Em 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 Amedrontas 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 Névoa Névoa Lavandria 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 Nervoso 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 Contudo 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 Carteira Carteira Espero Espero Eutrónicos Eutrónicos Elétricum Elétricum Em Em Amedrontar Amedrontar Névoa Névoa Lavandria Lavandria Nervoso Nervoso Contudo Contudo Perceber 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 Mordida 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 Tendência 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 Arrepender 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Memória 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 Tris Jivos Amforio Trigo Amor Amor Trigo Trigo Aumentar 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 Documento Documento Perceber Perceber Mordida Mordida Tendência Tendência Arrepender Arrepender Quadro Armação Quadro Armação Memória Memória Ativo Ativo Trigo Trigo Aumentar Aumentar Documento 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 Comprimido 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 Comunidade 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 Circa 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 Equilibrar 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 Ainda 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 Vitória 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 Fisica Física 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 Divicar 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 Honra 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 Debaixo 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 Comprimido Comprimido Comunidade Comunidade Cerca Cerca Equilibrar 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 Ainda Ainda Vitória Vitória Física 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 Debaixo Cheveiro 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 Fábrica 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 Cutar 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 Junção 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 Falso 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Carpinteiro 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 Depressivo 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 Personalizadas 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 Capitão 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 Cheveiro, cheveiro, fábrica, fábrica, cultar, cultar, junção, junção, falso, falso, confiar em, confiar em, carpinteiro, carpinteiro, depressivo, personalizadas, personalizadas, capitão, capitão, alegria, 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 até, 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 muito, 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 voz, 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 com um ouro, 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 proteger, 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 respiração, 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 acima, 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 cego, 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 Estrutura 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 Alegria Alegria Ate Ate Muito Muito Vós Vós Com um ouro Com um ouro Proteger Proteger Respiração Respiração Acima Acima Cego Cego Estrutura Estrutura Embora Espaço 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 Perdir-se Raramente RARAMENTE Planeta 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 SINCER 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 SMIENTE 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 ÁGIA 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 FRAMENTA 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 ansioso função espaço espaço perder perder raramente planeta 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 sincero sincero sniante sniante águia águia função 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 acho 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 vários 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 Altura 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 Trovão 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 Guia 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 Multiplicar 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 Possivelmente Possivelmente Montanha 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 Concurso 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 Acho Acho Vários Vários Altura Altura Trovão Trovão Guia Guia Multiplicar Multiplicar Multidão Multidão Possivelmente Possivelmente Montanha Montanha Concurso 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 Ângulo 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 Aguentar 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 Futuro 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 Menor 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 União 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 Sessão 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 Provável 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 Bombear 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 Inteligente 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 Fronteira 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 Ângulo Ângulo Aguentar 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 Futuro 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 Menor 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 União União Combbai Presão Combbai Seção Combbai Sessão Combbai Paul Sessão Combbai Porque Learn Bom olhar, bom olhar, inteligente, inteligente, justo, 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 justo. Convite 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 Reunçar 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 Aplique 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 Dividir Educavo 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 Chão 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 Jornal 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 listed Just Jun Jornal Jornal Just 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 Jornal Repetir Repetir Dividir Dividir Educado Educado Chão Jornal Jornal Cronograma Cronograma Continuar 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 Lidar 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 Tiro 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 Exceto 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 Piloto 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 Inventar 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 Cadeia 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 Prisão 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 Admitem 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 Trabalhos 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 Continuar Continuar Lidar-se Lidar Tiro Tiro Sete Sete Piloto Piloto Inventar Inventar Cadeia Cadeia Prisão Prisão Admitem 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 Trabalhos Trabalhos Fornecem 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 Obedecer 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 Escravo 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo C C C C Amostra 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 Poluídse 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 Expletário 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 Solitário Júnior 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 Violento 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 Fornecem 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 Esco Escravo 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 Escovo 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 Poluir-se Solitário Júnior Violento Perambular 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 Anunciar 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 Autor 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 Rezão 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 Paz 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 Crescer 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 Dentro 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 Paz 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 Carregar 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 Gigante 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 Perambular Perambular Anunciar Anunciar Autor Autor Razão Razão Paz Paz Crescer Crescer Dentro Pauzinho Pauzinho Carregar Carregar Gigante Gigante Depender 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 Selecionar 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 Mensagem 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 Concentrado 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 Média 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 Segredo 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 Companheiro 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 Ocorrer 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 Aconselhar 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 Animado 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 Depender Depender Selecionar Selecionar Mensagem Mensagem Concentrado Concentrado Média Média Segredo Segredo Companheiro Companheiro Ocorrer Ocorrer Aconselhar Aconselhar Animado Animado Deserto 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 Quadra 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 Reforma 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 Oferta 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 Ordem 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 Adormecido 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Cansado 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 Curioso 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 Ervilha 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 Deserto 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 Quadra Quadra Reforma Oferta 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 Ordem Ordem D D D D D D D D D E D D D O suficiente O suficiente Cansado Cansado Curioso Curioso Ervilha Liberdade 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 Vizinho 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 Presente 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 Universidade 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 Comércio 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 Exército 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 Escorregar 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 Redação 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 Exigem 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 Conjunto 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 Liberdade Liberdade Vizinho Vizinho Presente Presente Universidade Universidade Comércio Comércio Exército Exército Escorregar Escorregar Redação Redação Exigem Exigem Conjunto Conjunto Perigo 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 Em voz alta 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 Tradição Grosseiro 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 Aço 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 Patrão 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 Enganar 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 Romântico 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 Resolver 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 Resistente 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 Perigo Perigo Em voz alta Em voz alta Tradição 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 Grosseiro Grosseiro Aço Aço Versito Pradição Coat Perigo Com imposição Um Caso Plan知 Romântico. Resolver. Resolver. Resistente. Resistente. Permitir. 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 Insistir. 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 Orgulhoso. 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 Palco. 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 Elvo. 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 Olavo. 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 Cintura. Cintura Padronizar 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 Ceg 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 Já 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 Permitir Permitir Insistir Orgulhoso Orgulhoso Palco Palco Alvo 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 Padronizar Padronizar Segue 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 Já 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 Extensão 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 História 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 Altamente 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 Durismo 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 Batalha 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 Chateado 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 Dobrar 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 Inseto 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 Joalharia 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 Plissão 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 Extensão Extensão História 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 Altamente 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 Durido Durido Penso Batalha Es enthusiasm Batalha Es sano Y el scarcity E Es Y el Es Dobrar. Inseto. Inseto. Joelharia. Joelharia. Plação. Plação. Corrida. 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 Descrever. Descrever. Descrever Descrever Conter 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 Apertar 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 Tender 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 Elogiu 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 Suceder 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 Juiz 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 Geração 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 Mobília 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 Corrida Corrida Descrever Descrever Conter Conter Apertar Apertar Tender Tender Elogiu Elogiu Suceder Suceder Juiz Juiz Geração 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 Mobília Mobília Terrível 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 O O O O Internacional 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 Proveja 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 Personagem 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 Peso 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 Excavação 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 Março 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 Riqueza 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 Discutir 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 Terrível 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 Profissional Proveja 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 Personagem Personagem Peso Peso Excavação 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 Março 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 Riqueza Riqueza Peso Discutir 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 Diferente Discutir Curso 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 Certo 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 Empregar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Fortuna 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 Competir 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 Coção 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 Coveniente 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 Borboleta 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 Turante 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 Curso Certo 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 Empregar Empregar Assim sendo Assim sendo Fortuna Fortuna Competir Competir Coção Coção Coveniente Coveniente Borboleta Borboleta Durante Durante Sabedoria 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 Advertir 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 Evento 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 Corrigir 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 Nós 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 Universo 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 Forno 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 Mastigar 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 Prata 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 Intentar 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 Sabedoria Sabedoria Advertir Advertir Evento Evento Corrigir Corrigir Nós Universo Universo Forno Forno Mastigar Mastigar Prata Intentares 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 Experimentares 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 Ordonar 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 Difícil 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 Poder 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 Liberar 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 Graduado 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 Imagem 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 Marca 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 Manga 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 Vazo 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 Experimentar 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 Ordonar 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 Deliberar. Graduado. Graduado. Imagem. Imagem. Marca. Marca. Manga. Manga. Vazo. Vazo. Outro. 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 Pol. 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 Arcum. 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 Arco. Entrada. 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 Departamento. 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 Diário. Diário. Diário Diário Capacidade 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 Defender 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 Juntes 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 Reduzir 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 Outro Outro Polo Polo Arco Arco Entrada Entrada Departamento Departamento Diário Diário Capacidade Capacidade Defender 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 Juntes 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 Reduzir 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 Obrigado.